Olá, está no ar o Estação Cultura e hoje falamos de literatura com o lançamento do escritor gaúcho Leonardo Brasiliense. Confira também o sexto concerto oficial da OSPA que acontece hoje. Mas antes, vamos de música com o Léo Sousa. Vamos lá, Léo? Os que crescí, en uno pescaba sin fin. Enseñanzas de tu razón, en otro rio juguetón, en cuyas aguas de calma, rinconada de tu alma, se bañaba aquel gurisito, que ahora yo todo un hombrecito, te canta esta canción. Aquel espíritu burlón, aquel ángel que es el mío, como reías me río, evocando tu carácter, tras palabras que retraten, tu persona sin tristeza, inspirado en la nobleza, de tu austera sencillez, Tu cariño, en mi niñez, lo llevo siempre conmigo. La guitarra que me diste, ya no suena como antes. El tiempo con sus guantes, hicieron embrujos ahí. Pero ese no fue el fin, mi guitarra no es cobarde. El regalo de mi padre, me dio amores y canciones, incontables bendiciones, que guardaré hasta morir. Toto, sapo padre amigo, no preciso recordar, que te llevo al caminar, en el aire que respiro, aunque ya no pueda yo ciego, porque nunca detuviste, mismo andando medio triste. Esa calma de tus pasos, con la fuerza de tu abrazo, la familia protegiste. Hola Leo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Leo, ¿cúes a Uruguay? Yo soy uruguayo, sí. ¿Y hace cuánto tiempo está radicado aquí? Hace tres meses. Tres meses. Tres meses más o menos, sí, poquito. Qué bacana esta semana, dos shows aquí en Porto Alegre. Esta semana, tres shows en Porto Alegre. Tres shows. Hoy en el 512, en la Ciudad de Baixa, mañana en el Foyer del Teatro San Pedro, y en la quinta feira, en el Solar Coruja. Yo voy a te convidar para hablar más un poco aquí en el Centro de Cultura. Claro, por supuesto. A gente va a conversar sobre estos proyectos y estos shows en el segundo bloco, con Leo Sosa. Y hoy hay concerto de la OSPA con maestro dinamarqués y una formación instrumental diferente. Confira. O trompetista Christian Stringstrup es el regente convidado para el sexto concerto oficial de la Orquesta Sinfónica de Porto Alegre en 2014. Christian es una referencia realmente para nosotros, para los músicos de metal. primeros porque estudó en una de las mayores escuelas de metal, una de las grandes escuelas de metal en el mundo, que es Chicago. Estudó con los grandes mestres de la, con Arnold Jacobs y Adolf Herset, que eran los primeros tubos de la orquesta, los primeros trompetistas de la orquesta durante muchos años. son referencias para todos nosotros. Primero por eso. Entonces, él aprendió directo de la fuente, él aprendió directo con ellos. Las personas que desarrollaron toda esta técnica que conocemos y que desempeñamos hoy en los instrumentos de metal, vienen de estas personas de Chicago y él aprendió con ellos. Entonces, tener una persona de estas aquí con nosotros es un aprendizaje enorme, es una gran satisfacción y una honra para nosotros tener alguien como él aquí. El concerto de esta terza-feira, la orquesta va a tener una formación muy diferente. Van subir al palco apenas los instrumentistas de las percusiones y de los metales. Yo creo que este sea el tercer año que hacemos concertos, no solo con los metales, pero con los sopros de la orquesta. Este es el primer concerto que hacemos solo con los metales y la percusión. Este es el primer concerto que, acredito que a OSPA nunca haya hecho solo con los metales de la orquesta, es el primer. Entonces, también, de nuevo, es especial para nosotros porque, generalmente, nuestro posicionamiento en el palco es atrás de todos. Tenemos los metales, primero tenemos las cordas, las maderas en el medio y los metales en el fondo junto con la percusión. Muchas veces nos sentimos un poco esquecidos, entonces, cuando venimos ahora para la frente del palco, nos tornamos el centro de las atenciones. Esto es importante. El repertorio es desafiador, es difícil, tenemos que estudar mucho. Y nuestro instrumento tiene una peculiaridad, que es la cuestión física. son instrumentos cansativos físicamente de tocar. Entonces, este repertorio nos exigió bastante también, pero es muy prazeroso hacer, al mismo tiempo que es un repertorio muy bueno. El programa es dividido en dos partes. Vamos a tener un intervalo. Amanhã, la primera parte, sería un repertorio más serio, digamos así, un poco más formal. Solo salientando que son todas peces específicas para esta formación, no existen arranjos, son todas peces escritas para estos instrumentos. Entonces, la primera parte es la parte más seria, digamos, y la segunda parte del concerto es un poco más descontraída. Hay algunas canciones populares. Pero, como dije, todas escritas para estos instrumentos. Bien, o Leonardo Brasiliense volta a publicar Narrativas Breves. El libro Corpos Sem Pressa, último trabajo de escritor, será lanzado hoy, en el Museo Júlio de Castillas. Y yo congreso ahora con Leonardo para conocer mejor esta obra. ¿Tudo bien, Leonardo? Todo bien. Este es el libro de número...? Este es el nono libro. Nono libro. Y es el segundo y medio de Minicontos. Porque el primer libro tenía... la segunda mitad de él era de Minicontos. Mi primera publicación de 2000. Y después, en 2006, publico Adeus Contos de Fadas, que es un libro juvenil solo de Minicontos. Então, agora esse é o... Leonardo, o Mini Conta é uma característica, um pouco, ele surge com essa proposta do mundo contemporâneo, da internet, ou ele tem uma história anterior? Não, ele é mais antigo, mas está virando moda agora. E aí fica essa pergunta, será que é em função dessa pressa que as pessoas vivem? Será que ele encontra mais leitores hoje em função do... E quais são as características básicas? Tem a ver com poesia, com haikai ou nada a ver? Não, a essência da coisa é que seja um conto que caiba numa página. Simplificando, é isso. E aí, claro, pode pensar que o Mini Contista é um poeta frustrado, mas a questão toda é a brevidade. que não é... Eu não vejo como uma coisa tão específica do escritor, assim. Eu acho que escrever o Mini Conto não é tão diferente de escrever outras coisas. Para mim, a diferença maior está do lado do leitor, porque o leitor tem que ter essa... Ele tem que explodir essa leitura e ver todos os significados em segundos. Para a gente ter uma ideia aqui, até o fim, morrendo na cama de hospital, o ex-piloto de Fórmula 1 pediu que lhe medissem o pulso. Sim, duas linhas. Isso abre um grande leque de leituras. Sim, mas eu posso ficar um ano escrevendo isso, né? E o leitor lê em segundos. Então, eu vejo a especificidade maior do Mini Conto nessa capacidade que o leitor tem de fazer uma leitura maior num espaço tão breve. E esses corpos sem pressa, né? Que temáticas você aborda nessa ideia de uma rapidez de leitura? Esse livro não é um projeto... Ele não nasceu de um projeto. Ele nasceu de um pedido da editora de fazer um livro de Mini Contos meus. Então, é uma coleção de Mini Contos, assim, escritos nesses últimos 20 anos. Eu comecei fazendo isso em 1994. Passei dois anos só fazendo Mini Contos antes de começar a escrever textos mais longos. Então, eu tinha muita coisa guardada e publicada na internet, em antologias. E daí foi uma reunião. Então, eles falam de tudo, falam de tudo e falam de nada. Bem, o lançamento de Corpo Sem Pressa acontece hoje, a partir das 7 horas da noite, no Museu Júlio de Castilhos. Mas você também está apresentando um outro livro, né? Também lançado recentemente, que é Sofia e Mônica. Aqui está. Sim. Este ano é um ano atípico para mim, porque vão sair três livros, né? Além destes dois, destes dois já saem um no segundo semestre. Sofia e Mônica é um livro juvenil. É o meu terceiro livro juvenil. Está saindo pela Edelbra. E conta a história de duas amigas que são almas gêmeas. Elas têm uma relação especular entre elas. E acabam se deparando com um impasse, que é se interessarem pelo mesmo carinho. Aqui, no livro, em várias páginas, aparecem fotografias que você mesma fez, né? Sim, as fotos são minhas. E a ideia, então, também é um pouco essa ideia de ampliar o olhar do leitor? Isso. Tanto que a ideia foi fazer fotos que não retratassem cenas do livro, né? E sim cenas que as personagens poderiam ter vivido dentro da história. Nessa tua imersão pela literatura infantil juvenil, né? Quais são as tuas buscas, assim, na tua relação com o leitor? Eu não tenho, assim, aquele compromisso que eu já ouvi por aí do leitor se identificar tanto. Porque eu acho que a literatura, ela não serve para a gente se identificar apenas. Até pelo contrário, ela serve para ampliar os nossos horizontes, né? Então, eu procuro conflitos que... Tá, nesse caso, o conflito até pode ser bastante comum, mas eu tento dar um viés, um viés único. E, na verdade, cada personagem tem a sua história única, né? O desafio é esse. O desafio é fazer com que o jovem, mas isso com qualquer leitor, consiga sentir, sentir um conflito que talvez ele não se sentiria na sua vida cotidiana. Leonardo, quantos prêmios jabutis até hoje? Dois. Dois? Por quais livros? É, o primeiro juvenil, Adeus, Contas e Fadas, recebeu um jabutis em 2007. E o meu último livro, um livro de novelas, o Três Dúvidas, recebeu um jabutis de contos e crônicas, em 2011. Bem, o lançamento, então, de Corpo Sem Pressa, acontece hoje, a partir das sete horas da noite, no Museu Júlio de Castilhos, na Rua Duque de Caxias, 1205. Leonardo, obrigadão pela tua participação aqui. Eu que agradeço. E o Estação Cultura vai para um breve intervalo e nós já voltamos com música ao vivo de Léo Sossel, em um instante só.